salve galera beleza tudo bem com vocês bom vou estar ensinando a vocês aqui como tá ganhando 150 moedas totalmente grátis aqui no jogo tá é simples mas a pessoa as pessoas que são novatas no jogo os jogadores próprios novatos aí não sabe né que tem a promoção de moedas né a promoção de 750 milhões downloads do e futebol e eles colocaram mais 150 moedas nas missões cara se você ver aqui nas missões em objetivos aqui ó nesse amarelinho aqui você vai perceber cara que ele deu uma atualizadinha que tem 11 dias para tu conseguir esses eventos tá e aqui estão os eventos né cara eu já zerei aqui ganhei 100 moedas né cara para você ver eu joguei 12 partidos aqui venci algumas partidas tem esses contratos também grátis aí que tem o hackei meteu levando alvo você tá ligado você que é novato se você zerar você vai ver que vai acontecer e aqui tá o o eixo do do bagulho tá ligado essa primeira aqui você tem que vencer três partidas tá cara para mim que é três partidas tá mais três partidas aqui eu consigo mais 50 moedas no segundo marque gols em em partidas de evento temático aqui eu tenho mais seis então mais três gol para mim marcar marcando três gol lá eu consigo mais 50 moedas e mais esses e esse gp que tem ali agora faça alguma em partidas do time ideal evento do desafio aqui também eu tenho mais três para fazer mais três gols para fazer e conseguir mais 50 moedas totalizando 150 moedas totalmente grátis que tu vai fazer cara para quem é novato se você não conseguiu completar tudo isso aqui vai lá e jogue tá você marcando aqui os seis gols nas partidas temática aqui né faça gols em partidas temática dos desafios de evento você ganha todos esses prêmios aqui também tá não só 50 moedas tu ganha mais 40 mil gp e 50 moedas beleza que tu vai fazer cara tu vai só apertar aqui ó desafiar cara automaticamente ele vai para o evento que dá essa oportunidade de você ganhar ele tá um evento legenda tá então é um evento difícil tá para quem não é acostumado para quem só joga no super astro e coisa tal e aqui tal consiga uma vitória aqui te dá mais os prêmios do evento né cara que são 30 mil gp e na segunda partida tu ganha mais 10 mil de xp duas vezes de 20 mil de xp para você dar treinado no teu no teu jogador tá ligado e na segunda partida na segunda vez tu ganha 100 gp tá então não é muito a pena aqui tá ele vai ficar sempre um nível super astro não tem que você mudar e essas partidas aqui você que controla tá um exemplo aqui que as partidas que você não controla por exemplo aqui deixa eu voltar lá para trás no nas missões tá esses eventos aqui ó esses eventos aqui e os eventos temáticos aqui eu acho que esse aqui também não você não precisa tá jogando né você só deixa o jogo controlar para você vou escolher um time aqui aleatoriamente aqui aleatoriamente não pegou o Real Madrid aqui rapaz que é o Real Madrid aqui vamos ver o que vai acontecer esse aqui você consegue jogar tá você consegue colocar o time a não sei que não dá para você jogar não sei que isso tem que jogar também o único evento que você não precisa controlar os jogadores são aquele é aquele evento de vencer as três partidas tá você vencer as partes lá tá acho que ela dá para até mexer no negócio de super astro lá e colocar no mais fácil para tu conseguir beleza esse aqui ó pelo que o que eu tava vendo lá que eu tentei jogante não conseguiu esse aqui você consegue fazer jogar sem você tá mexendo o jogador tá ligado aqui você coloca em controlado pela Yama ele vai jogar sozinho você pode mudar o nível para iniciante para você ganhar mais fácil né eu deixo no lendo aqui aqui porque eu gosto de desafio tá ligado eu vou deixar aqui no controle do outro lado pelo usuário e é isso aí mano eu vou estar zerando esse evento aqui e vou trazer para vocês como que funciona é no final de tudo tá quando eu tiver completado todas as missões aqui eu trago para vocês as 150 milhões para você dizer que não é mentira tá cara tá aqui no jogo então é real beleza deixa o likezão tá deixa o likezão comenta aí que vocês estão achando esses vídeos aí mano tem review de alguns jogadores daí do né de verde também do serginho que eu vou estar lançando né logo mais no domingo acho que amanhã ou na segunda-feira vou estar lançando porque isso é um vídeo que eu gosto de jogar gosto de fazer porque eu gosto de jogar né lembrar que também tem a promoção de moedas né mano você fazendo tem uma semana acho que é uma semana são 77 dias de e bônus né cara são 10 moedas mas é pouca moeda mas é já é alguma coisa né são 70 moedas referente aos prêmios ao a campanha do e fútbol né cara de 750 milhões de gol de download né tem aqui o negócio beleza então eu vou eu vou jogar aqui vou zerar esses eventos aqui vou trazer para vocês no final lembrando que no domingo também vem um evento sempre aqui ó sempre vem um evento aqui ó na eventos contra não eventos pvp lá em cima aqui ó que é desafio online tá cara eu já zerei um aqui zerei não joguei só pagar qualquer moeda aqui ó por exemplo aqui que dia veio do domingo passado vem doméstico né você joga isso aqui ganhar 50 moedas tá ligado esse evento aqui ó tem que só fazer ele cedão o time pronto se você não tem o time de ser impresso jogador você joga você ganha mais 50 moedas beleza então joga isso aqui também se você não jogou esse mexicano clube aqui esse aqui o que é deixa eu ver se acho que aqui também é a mesma coisa e dá uma olhada eu acho que é a mesma coisa também da liga italiana é então praticamente aqui tinha mais 100 moedas totalizando é 250 moedas aqui né para vocês estarem ganhando 250 não sei lá é 150 é só 250 é que eu sou meio ruim de conta por isso que eu falou por isso que eu rodei aqui nas provas de matemática tá beleza vou lazerar então esses eventos aqui e vou trazer no final todas as missões concluídas aqui para vocês verem como é que ganha Belezura já volto vamos lá galera já encerrei aqui o último desafio aqui mano confesso que foi difícil tá porque tem umas partida ali que você escolhe lembra que escolhi o Real Madrid ali aquela partida online cara é pvp cara você tem que marcar três gols em partida online então é eu consegui marcar mas foi muito muito complicado porque o cara ficava só gaiolando entendeu e aqui também mano aqui é bem complicado né para quem não joga muito tempo né esses eventos aqui super astro no lendário aqui mano é para quem é novato vai se perder um pouco mas eu consegui zerar aqui tá concluí o evento que eu ganhei mais 30 mil gp e sem contar que eu ganhei um monte de prêmio também cara aqui de preparador de treino e coisa tal ó ganhei 100 100 mais 50 150 moedas aqui faltando um evento só para mim concluir aqui ó para mim ganhar as essas negócios aqui entendeu mas aqui eu não vou eu não vou jogar vou jogar mais tarde né para conseguir completar isso aqui com certeza eu acho que semana que vem nesse domingo vem mais né para completar mais esses 38 aqui para o objetivo que tem para fazer então vamos ficar ligado mano eu vou receber aqui ó vocês verem que eu consigo ganhar ou se ganhar as moedas ó aqui em cima aqui ó tentar colocar precisamos ver aí 160 moedas aí mano fora os dos eventos né os as premiações dos eventos que eu sei 200 300 gp mais 30 mil gp aqui conseguimos aí ganhar beleza então esse aqui foi mais um vídeozinho explicando para vocês como que ganha 150 aqui mano é bem fácil tá só vocês virem aqui em missões nesse objetivo aqui e gerar os objetivos beleza eu acho que logo em breve vai ter mais objetivo para estar ganhando mais moedas aqui mano beleza é isso aí cara valeu até a próxima falou